Meu coração, o que você faz feliz quando se vê Em seu nome, em seu sorriso, em seu amor, em seu amor Mas mesmo assim, meu coração, o que você faz feliz quando se vê E o meu coração, o que você faz feliz quando se vê Em seu amor, em seu amor, em seu amor Em seu amor, em seu amor, em seu amor 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 E o meu coração, o que você faz feliz quando se vê Em seu amor, em seu amor 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 Em seu amor Em seu amor, em seu amor 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 Obrigado.